Se você tem interesse em entrar nessa turma do curso de automaquiagem Catarina Poladian, eu quero te falar dos presentes que você vai ganhar. Acesso ao grupo de alunas no WhatsApp, onde você vai poder fazer amizades, mandar sua make para eu avaliar, receber apoio e principalmente aprender a se maquiar mais rápido. Vai ganhar também aulas extras ao vivo comigo e com o grupo de alunas usando câmera e microfone do seu celular ou do computador. Você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito do curso, das técnicas e dos produtos de maquiagem. Tudo para garantir que você realmente consiga aprender toda a técnica. Você vai ganhar também acesso ao grupo fechado de alunas. Lá é onde eu e as alunas nos reunimos para conversar, trocar ideias, ter apoio uma da outra e postar nossas makes. Nesse grupo fechado eu entro semanalmente ao vivo e mostro na prática eu fazendo uma maquiagem passo a passo e vou tirando as dúvidas ali em tempo real das alunas que entram e fazem a maquiagem também. E não é só isso não. Tem aula especial de roupas, acessórios, aula especial sobre cabelo, penteado, aula especial sobre cuidados com a pele. Tudo para você rejuvenescer e se sentir muito mais linda, jovem e feliz. Então, não perde tempo. Entra agora na turma do meu curso. Clica no link aqui embaixo e te espero do lado de cá. Vem voar comigo? Beijo de batom!